Vamos acompanhar agora mais um recado para o produtor rural. A terra de cultivo segue os conceitos da economia circular, conceito maior em sustentabilidade. Pertencente ao grupo Penha, é uma indústria de fertilizantes organominerais. Transforma através de compostagem resíduos sólidos em matéria-prima de excelência, proporcionando a geração de um produto de qualidade orgânica elevada e de forma 100% sustentável. A compostagem é totalmente assistida, com análises, controles e monitoramento ao longo de todo o processo. A robustez e consistência do modelo de negócio da terra de cultivo abre horizontes para certificações. Em 2019, conquistaram o selo ISO 14001, a maior confirmação de competência em gestão ambiental do mercado. Possuem ainda a certificação IBD de insumos orgânicos, que atesta a qualidade da matéria orgânica recebida e a rastreabilidade envolvida no processo de compostagem. Tudo isso faz com que a terra de cultivo seja uma empresa totalmente regulamentada, inspirando credibilidade e confiança com seus fertilizantes orgânicos e organominerais. Terra de Cultivo, sua terra produtiva!